Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa novela mexicana La Escavadeira Cacera É, meus amigos, eu pensei que ia arrematar esse projeto em 4, 5 episódios, mas não foi o que eu esperava Eu tô com esse projetinho da Minha Escavadeira já tem bastante tempo E, aliás, já tem muito tempo mesmo que eu fiz o último episódio Isso porque eu tô tendo uma série de dificuldades pra resolver os problemas que estão aparecendo Então, chega de enrolar e vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E no último episódio da nossa novela, Leandro Felipe se encontrava com dificuldades para resolver o giro da escavadeira O motor que ele usou, infelizmente, não teve força suficiente pra fazer com que a escavadeira girasse E não suportava o próprio peso da escavadeira E nesse episódio, será que o nosso herói conseguirá resolver esse problema? Tá, tá, chega, parei, não vou mais falar na terceira pessoa Então, vamos lá, a minha última dificuldade, como eu falei agora há pouco, era resolver o problema do giro da escavadeira Eu coloquei um motor muito fraco e ele não deu conta Então, pra resolver isso, qual era a solução mais óbvia? Um motor mais forte Então, a minha ideia foi usar um motor de micro-ondas Eu já tinha visto pela internet vários projetos de pessoas que adaptaram um motor de 12 volts a um motor de micro-ondas E eu vou fazer a mesma coisa A ideia é bem básica e bem simples Eu comecei desmontando o motor de micro-ondas E pra isso, bastou desamassar essas travas que ficam na parte de cima Pra conseguir remover a tampa dele Em seguida, eu removi todas as engrenagens de plástico Pra ficar mais fácil de trabalhar E também retirei a bobina Eu quero apenas essa parte de plástico Que serve pra segurar a estrutura Então, eu retirei todo o fio Em seguida, eu removi esse pequeno pedaço de metal que segura a polia do motor A ideia é adaptar um motor de 12 volts e encaixar ele nessa polia aqui E o que eu fiz? Eu usei uma furadeira com uma broca bem fina E fui aumentando o furo pra que ele se encaixe no eixo do motor E depois eu fiz um furo na estrutura do motor de micro-ondas Isso é pra que o motor de 12 volts se encaixe perfeitamente nele Em seguida, eu recoloquei todas as engrenagens E tampei o motor de micro-ondas E pra garantir que o motor de 12 volts não saia mais do lugar Eu coloquei um pouco de massa epóxi O ideal seria reaproveitar os próprios parafusos de fixação do motor Mas, quando eu pensei nisso, já era tarde Então eu acabei usando a massa epóxi mesmo E depois que a massa secou, eu fiz um teste Pra ver se esse motor realmente ficou forte E olha, ele me surpreendeu bastante Eu sei que eu não deveria ter ficado tão surpreso assim Até porque eu sei que o motor de micro-ondas é bastante forte Mas eu fiquei na dúvida depois que eu desmontei ele E vi que as engrenagens são tão pequenas e de plástico Mas enfim, viva a ciência e viva a física que me provaram o contrário O passo seguinte foi adaptar o motor na estrutura da escavadeira Mas antes eu preciso resolver um segundo problema No projeto original eu tinha usado um cabeçote de videocassete Parecido com esse daqui Só que eu só usei a metade do cabeçote E isso fez com que a escavadeira ficasse meio instável Eu deveria ter usado os próprios rolamentos originais do cabeçote Então eu consegui um novo modelo E vou adaptar na escavadeira Só que eu vou fazer de uma forma diferente Na minha primeira tentativa Eu coloquei a engrenagem por baixo da parte de cima da escavadeira Entre as esteiras E a parte que segura o braço E agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar o cabeçote na parte de baixo onde fica as esteiras E vou aproveitar que ele tem uma haste um pouco maior do que o outro cabeçote que eu usei E vou colocar a engrenagem em cima Dentro da parte onde ficam os motores principais de uma escavadeira real Vamos dizer assim Calma aí que daqui a pouco vai fazer sentido Então eu desmontei o cabeçote E fixei um dos lados Na parte onde fica as esteiras da escavadeira E o outro lado na parte onde fica a par A grande vantagem é que o outro modelo de cabeçote que eu usei É basicamente do mesmo tamanho Então eu não tive muito trabalho pra resolver isso Eu apenas tive que fazer alguns novos furos Pra encaixar parafusos com porcas E depois de tudo no lugar Esse daqui é o resultado Já deu pra ver que teve uma diferença muito grande Porque na minha primeira tentativa de fazer esse giro da escavadeira Ela tava muito dura Ela não se movia com tanta facilidade Isso porque eu não usei os rolamentos do cabeçote do videocassete O passo seguinte foi adaptar a engrenagem no cabeçote Como ele tem essa pequena tampa de metal Não foi tão difícil assim Bastou fazer alguns furos E fixar com parafusos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu consegui uma engrenagem menor Que se encaixava na engrenagem maior E fixei ela no eixo do motor de microondas E pra garantir que ela fique bem firme Eu fiz um pequeno furo E atravessei com um parafuso E fiz uma base com chapas de PVC E um pedacinho de tubo Pra que a engrenagem fixa no eixo do motor de microondas Fique na mesma altura da engrenagem maior E pra que elas se encaixem perfeitamente Uma na outra Esse daqui é o resultado final Da nossa nova versão do giro da escavadeira Sem peso nenhum A escavadeira consegue girar com bastante tranquilidade Em comparação com a minha primeira tentativa Onde o motor tinha muita dificuldade pra girar Essa parte de cima do corpo da escavadeira Essa daqui consegue até mesmo girar A parte de baixo Onde fica As esteiras Como um modelo de escavadeira normal Gigante né De verdade Vamos dizer assim Isso é um ótimo sinal O meu segundo teste foi colocar alguns pesos na pá Primeiro eu coloquei um saquinho de areia Mais ou menos com a quantidade de areia Que eu quero que a pá levante E depois eu coloquei mais pesos ainda sobre a estrutura Pra ver se o motor realmente vai dar conta do recado E mais uma vez ele me surpreendeu bastante Eu achava que esse motor aqui Por ter engrenagens de plástico Ele ia acabar quebrando ou não dando conta do recado Mas olha Até que o bichinho se saiu bem Mas é claro que eu já construí de uma forma Que se esse motor de microondas der algum problema Eu vou conseguir trocar ele com bastante facilidade Pois é meus amigos Eu tive que dar alguns passos atrás Pra poder dar um passo pra frente Se você acompanhou os outros episódios dessa série Você deve ter percebido algumas pequenas diferenças nessa escavadeira Pois é Eu removi todos os botões fim de curso Que controlavam o movimento dos motores Isso porque eu encomendei novos motores Vamos ver se os novos motores vão dar conta do recado Ou se eu vou precisar construir os meus próprios motores E um pequeno detalhe Esses motores vão vir de outro país Vamos dizer assim Mais precisamente da China Ou seja Vai demorar mais um pouquinho Pra poder ter um novo episódio da série Pelo menos essa parte mecânica Talvez enquanto isso Eu já faça a parte dos controles da escavadeira Que eu ainda nem comecei Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo E olha Eu tô me esforçando nesse projeto É um projeto que eu tô me divertindo bastante pra fazer Apesar dos estresses Eu até que tô me divertindo bastante E como em qualquer projeto Esse daqui pode ser considerado um protótipo Até porque eu nunca fiz uma escavadeira na minha vida E eu tô aprendendo bastante construindo essa Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo Valeu E até a próxima gambiarra Tchau 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 Tchau